Na época dos deuses antigos, opressores e reis, uma terra sem lei, clamava por uma heroína, uma poderosa princesa forjada no calor da batalha, a força, a paixão, o perigo, a coragem dela mudará o mundo. Música Save me for myself, I really need your help, I'm going undone, Save me for myself, I really need your help, I'm gonna wonder, is if I'm really going under. Yeah, we were wild and free, and you know everything about me. So long and free, and you know everything about me. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho